do Marcelo Vieira. O Marcelo Vieira, ele pergunta, boa noite, vocês acham que o curso de Direito prepara o aluno para passar na prova do AB ou é sempre necessário fazer um cursinho? Como que foi isso? No seu caso, você teve que fazer um cursinho? Não, como foi? Eu não fiz o cursinho, então talvez aí já, a gente já de pronto responde, né, que não é necessário... Foi aprovado sem cursinho. É, que não é necessário sempre fazer um cursinho. E aí, se a gente for retomar o que nós conversamos até aqui, se você fizer um curso, né, de uma forma aplicada, sempre estudando ali a cada semestre aquele conteúdo de forma mais ampla e aprofundada possível, você vai ter uma facilidade depois de fazer o exame. Outra coisa também, eu sempre gostei de fazer prova. Certo. Eu sempre gostei, principalmente prova objetiva. Ah, concurseiro, concurseiro já tinha experiência nisso. Gosta de fazer prova, né? E ao terminar, era assim, eu fiz o nono período, mas o que eu fiz pouco antes do exame foi responder provas de exames anteriores. Você fez simulados? Fiz simulados. Mas você realmente simulado as condições da prova? Não, eu só respondi a questões? Não, teve um quase um mesmo que eu fui participar de um congresso em São Paulo e eu fui respondendo a prova dentro do avião. Aí, ó. Então tem que aproveitar cada minuto. Ali dentro, ali, o tempinho que tinha, eu tava respondendo prova, baixava aplicativo, né, que... Exatamente. Que tem as perguntas ali pra você responder. Então, a minha forma de preparar, além de preparar durante todo o curso, foi justamente tá fazendo esses simulados, mas um simulado, é... eu mesmo organizando ele, né, pegando provas anteriores... Certo, certo. E respondendo.